Covid-19, internado em uma unidade semi-intensiva do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, tem 50% do pulmão comprometido pela doença. Ele chegou a dizer que subestimou a infecção. Vamos ver. Eu cometei alguns erros, subestimei a doença, tive febres, calafrios. Nós, domingo para segunda, eu tive, de ontem para ontem, muita febre. Eu tive que levantar à noite, inclusive para tomar um banho, porque a febre passava de 40 e não baixava. E fomos fazer a tomografia e detectou que já tinha mais de 50%. Então, nós ficamos na opção que poderia precisar, a qualquer momento, de um sistema de uma UTI. E como o sistema do Cuiabá estava totalmente colapsado, Então, nós, houve aquela análise, pode ser que não precisa, mas pode ser que precisa a qualquer momento. Então, nós tomamos a decisão, articulada pela deputada Jadaína, de eu ter vindo para São Paulo.